Esta visita à escola PROSEC, no fundo, permite salientar não apenas aquele que é um percurso que já fizemos do ponto de vista de infraestruturas e do ponto de vista, no caso concreto, desta escola, das condições que apresenta, mas sobretudo chamar a atenção e valorizar aquele que é o ensino profissional. Numa questão que constitui um dos aspectos fundamentais da nossa proposta e do nosso projeto na próxima legislatura, que tem a ver com o reforço da qualificação como fator de aumento da empregabilidade, como fator de aumento até da própria realização pessoal e profissional dos açorianos. Há um trajeto que foi feito e que nós pretendemos reforçar na próxima legislatura, não apenas naquela que é a formação inicial dos jovens, mas do ponto de vista também da requalificação de ativos. Permitindo, por essa via, que aqueles que já trabalham possam, através dessa aposta, ver melhoradas as suas competências, ver melhoradas as suas qualificações, no sentido de garantir também uma maior empregabilidade, melhores condições de poderem ter um emprego mais seguro, um emprego melhor remunerado. Esse desígnio que tem na questão da formação inicial, um dos seus pilares essenciais, pretende também cada vez mais valorizar aquele que é uma formação dual, uma formação já em contexto concreto de trabalho. E desse ponto de vista, esse é um dos aspectos e uma das propostas que temos para a próxima legislatura, pretendemos implementar exatamente com esse objetivo, qualificação dos açorianos, fomento da empregabilidade. E aí Obrigado.